Hoje é de ir se divertir a beça com as maiores gafes e micos que rolaram ao vivaço na TV. Começando com uma gaf do Silvião, que não percebeu que já estava ao vivo e se mostrou deveras insatisfeito com seu próprio programa, a Casa dos Artistas. Agora a Casa dos Artistas, e o Silvio Santos já está lá no outro estúdio, ao vivo. Alô, Silvio? Não tem tanta coisa hoje, não tem nada, só tem droga aqui. Silvio? Hein? Oi? Quem é? Sou eu, Gugu. Ô, Gugu, onde é que você está? Estou aqui, estou aqui no outro estúdio. Ô, Gugu. Oi? Como é que foi o teu programa hoje? Foi bom? Foi bem, muito bom, muito obrigado. Não tem nada, só tem droga aqui. É, esse negócio do apresentador, do repórter não saber que já está ao vivo, é deveras perigoso. Mas nesse caso também tem que ter disposição para enfrentar multidões. A gente vai até o terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, onde está o repórter Jerônimo Moraes. Boa tarde, Jerônimo. Muita gente por aí? Aí está f***. A gente teve um probleminha, daqui a pouquinho a gente tenta conversar com o Jerônimo para saber como é que está a situação de quem sai de São Paulo. Aí está f***. Olha a língua. Mas quando surgem os problemas técnicos, é o apresentador que tem que se virar. Ô, Carlos, como é que você explica o índice grande de votos brancos e nulos, justamente no Rio Grande do Sul, com o povo mais politizado, um dos povos mais politizados do Brasil? Isso é mais protesto ou falta de informação? Acho que é falta de microfone mesmo. Como sempre, eu digo, não põe o microfone para o baterista. É uma sacanagem isso aí, viu? Por isso que eu dou a maior força aqui. Fala, Carlão. Eu acho que quando acontece uma coisa tão absurda dessas, é um monte de coisa que aconteceu para que você chegasse nisso. Não entendi nada. Por falar em microfone, às vezes eles não estão mesmo afim de trampar, normal. Vamos dar mais uma olhadinha agora na sua participação nas redes sociais. Antes caiu meu microfone, eu seguro aqui, senão você não me ouve mais. Vamos lá. Hashtag SP1. Vamos ver quais são as mensagens que a gente tem aqui agora, nesse finzinho do jornal. Segure. Todo mundo conhece a música Shopping Saints, né, do Mamonas. Mas o Pautão deu um jeito de criar um novo hit. E essa aqui, ó, essa aqui, o Shopping Gentil. Isso, como é que é? É, ok. Não entendi o fã em nada. Eis aqui mais um momento da série. Apresentador de TV agindo como aluno da sétima série que não estudou trabalho e teve que apresentar assim mesmo na frente da turma. Alguns jogadores da geração que deu fama ao vôlei brasileiro estão reunidos em Santos. Eles disputam um campeonato master. Oito ciclistas da equipe de Santos participam amanhã em Curitiba da seletiva final para os Jogos Pan-Americanos. Entre eles, entre os destaques santistas, estão Rafael Andriato e Marcos Novello, que defendeu o Brasil na etapa da Copa do Mundo na Inglaterra. Nesse dia em que o Gugu visitou a casa da Ivete Sangalo, descobrimos que ela é uma grande fã do Elvis Presley. Ou quase isso. E Elvis também, que eu sou fãzona de Elvis. Qual a música de Elvis que você pudesse... Você canta no show alguma música dele? Não, no show. Já cantei num show especial que eu fiz, chamava essa pra tocar no rádio. Eu cantava I Just Can't Help a Lista. Esqueci a lita. Esqueci a lita. Esqueci. Mas é fã, meu irmão, é fã. Fãzona. Tem muitas coisas dele. Muitas fotos dele. E às vezes, não adianta nem estar escrito o nome na tela, que o ato falho vem mesmo assim. Rafael, o goleiro reserva. César, Léo, Charles, Gabriel, Xavier, Alisson e também o Joel. São esses sete jogadores no banco. Ceará. Falei, César? Que beleza, Ceará? Não tem nem Flávio. Do pneu ainda, lá vou saber quem é. Mas quando a grade da emissora muda mais que reprise de novela do SBT, nem a apresentadora sabe o que vem a seguir. Agora, uma hora e quarenta e cinco minutos. Dos dois, quem vocês escolhem para competir pelos homens? Arigato. É Coreia, não tem nada arigato. Ah, é Coreia. Você quer isso aqui ou isso aqui? Burro. Burro. Esse aqui vem dos tempos áureos do miomo sob controle, que por sinal, eu gravava em fita VHS. Não, ele ficou com tanto medo que vocês vão ouvir pela primeira voz, pela primeira voz, pela primeira vez, pela primeira vez, pela primeira vez, pela primeira vez, a voz da pessoa que está dentro do corpo. Vocês vão ouvir pela primeira voz, sete horas e dezessete município e dezessete minutos. Confundir o nome do colega é normal, mas tem gente que exagera. Eu vivo de Itaguaí, no Rio de Janeiro, o Ari Barroso, o Ari Peixoto, perdão, imagina, grande Ari Barroso. Grande Ari Peixoto. Ari Peixoto está acompanhando tudo lá. Oi, Ari, boa tarde para você. Oi, Doni, boa tarde a você, boa tarde a todos. O Ari Barroso, o Ari Peixoto, perdão, imagina. E, ó, está se divertindo com esse vídeo? Então, pô, não cometa a gafe de sair desse vídeo sem inscrever-se no canal, dá uma chance para a gente. Inscreva-se no canal que tem vídeos todos os dias por aqui, combinado? Bom, e o Jornal a Vivo é assim mesmo, imprevisível, e ainda exige leitura dinâmica e velocidade absurda. O que vocês mostram aí na região metropolitana de São Paulo, comparado com o de Campinas, são limpos. O Jornal a Vivo está fugindo. Vou tentar falar mais uma vez, vai. Ó, meu pai, de novo, agora a gente vê o finalzinho. Vai, Rodrigo, segura. Diz que daqui são limpos e organizados. Vamos falar rapidinho, vai, dito isso, a gente... Aqui, ó, foi, ó. Ele fala que aqui é limpo e organizado perto do de Campinas, né? Menino, que velocidade é essa, Júnior? E quando nada funciona, nem o público se aguenta. E agora a gente vai dar uma paradinha na competição para falar com a equipe de jornalismo da Rede Globo, que vem trazendo informações importantes para a gente. De São Paulo, falamos com a repórter Verusca Donato. Boa tarde, Verusca. ... foi pedida pelo ministro Luiz Edson Fachin e é uma prisão temporária de cinco dias que pode ser prorrogada exatamente pela omissão de informações na delação premiada, delação que está suspensa em alguns pontos. Qualquer informação, qualquer... Estamos aqui aguardando o link, vamos aguardar um pouquinho. Seguimos de música? Meu Deus, esqueci todas as roupas no varão. Mas e pra você, qual foi a gafe mais absurda, mais engraçada que rolou no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha, manda ele pra frente e é hora de chegar lá do mais momentos de gafes e micos ao vivo pra você clicar e continuar maratonando o canal noventa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, nós já aqui e foi! Valeu!